Olá, esta é a última semana nossa aqui em São Paulo, hoje 17 de fevereiro de 2022, a partir da semana que vem estaremos em Ilhéus e vou passar uma dica aí para vocês de um aplicativo muito legal aí para você experimentar e já estou experimentando, chama-se Alfred. Se você tiver um celular aí que está encostado aí, você pega esse celular e usa como câmera de segurança, você pode deixar, eu por exemplo deixei lá no apartamento em São Paulo, estou aqui a 5 km de distância e posso verificar como é que está as salas, tem gente lá, tem detecção de movimento e eu ainda estou estudando ele, parece que até áudio tem, você pode falar um áudio aqui e sair lá. Então é isso aí, eu tenho mais uma dica de aplicativo aí para vocês, para TV Tororoma. Alfred, experimente! É 21 de fevereiro de 2022, estamos aqui na lojinha do Bosque e olha aqui a hóspede aqui, fala aí que você viu você no jornal, fala aí... Menina, eu estava ali na mesa e quando eu vim no jornal, vim e parabenizar aqui, né, o dono aqui do resort, a qual é o Frequente, ele é a quarta vez que eu vim nesse resort. Meus filhos tem ali uns de 13, uns de 14, uns de 9 mil e eles desde pequenos frequentam o Tororoma e estão assim ó... Você apareceu aí na foto aí? Cadê? Estampado aqui ó, estampado aqui... Ah, foi o Bike Tour para onde esse? Foi para onde? Foi para a Ilha dos Desenhos. Marabéns, 22 km andou hein? 24. 24. 12 para ir, 12 para voltar. Terça-feira tem o de Olivença, vai participar? Eu estou indo embora hoje, já estou com saudade gente, estou super indica aqui viu? Valeu, seu nome... Meu nome é Tatiana. Tatiana de Salvador. É, eu sou de Salvador, sou enfermeira, a qual eu sempre venho aqui nesse resort. Valeu, obrigado pelo depoimento hein. Tchau, tchau. Bom, hoje 23 de fevereiro de 2022. Estou aqui em Ilhéus e gostaria de mostrar aqui como a natureza é complicada. Depois do ciclone tropical aqui na Bahia, o rio ali ó, cavou esse canal aqui para a água escoar. E agora a gente está fazendo uma obra aqui com manilha aqui para ter um escoamento direto quando houver alagamento para a água escorrer aqui para a praia. é um trabalho complicado, vários funcionários fazendo alvenaria, vocês podem ver aí ó... e esperamos que não aconteça mais isso. Foi feito uma contenção ali ó, vocês podem ver para segurar a água e pode ser que eu faça uma filmagem de drone aí para vocês entenderem aí a dimensão da obra. Aquele apartamento foi prejudicado e foi refeita a parte que desmoronou ali no canto. O ciclone tropical que passou pelo sul da Bahia no final de 2021 causou muitos danos na região. No hotel, o nível da água subiu muito, chegando a entrar em alguns apartamentos. A força da água foi tão grande que abriu esta vala para a praia. De certa maneira, isto foi bom porque ajudou a escoar a água. Agora estamos trabalhando em uma alvenaria nesta área para prevenir de futuros acidentes. Vejam mais imagens da obra. Aилômen SEU lanzaram Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau.